Então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta pequena, mas significativa, cerimónica de entrega-se de participação e dos prémios aos concursos, dos épios e de montas que vamos a respeito em mais este tantal. E a minha primeira palavra é para agradecer a todos aqueles que participaram, que se deram ao trabalho de perder algum tempo do vosso precioso tempo para que as vossas motras ficassem mais bonitas, para que as vossas terras ficassem mais bonitas, para que as vossas casas, os vossos espaços ficassem mais bonitos, as associações a que pertencem e a que dá o tamanho do vosso tempo. Portanto, eu, em nome de toda a carne aqui que está presente, quero agradecer reconhecidamente esse vosso esforço. E bem sei que muitos de vocês, que não é a primeira vez que o fazem, nem pelo contrário, têm ao longo de todos os anos participado nestas iniciativas. Iniciativas, como sempre, sempre que há concursos e sempre que há prémios em disputa, têm sempre algo de subjetivo e de alguma injustiça que alguns possam sentir pelas classificações que obtiveram, que não obtiveram, é uma extensão da vida e, como eu vou dizer, gostos, não se discutem. Foi um sítio de um júri que me falem com pessoas exteriores à Câmara, com exceção do arquiteto Ricardo, que representava a Câmara, mas com exceção dele, e não, obviamente, teve nenhuma influência nestas classificações. Eu peço-vos, dentro do possível, que é, principalmente aqueles que não têm nada que respeito e que compreendam a decisão soberana do júri, que foi aquilo que a Câmara fez. Obviamente que há sempre duas opiniões, obviamente a esses assuntos, mas que têm-se repelido, e também há um consenso percebeu que não houve nenhuma intenção e que as pessoas que julgaram, julgaram-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no. Eu queria dirigir-me em particular, se me permitem, aos comerciantes e aos comerciantes que fizeram o favor de fazer parte deste concurso e de decorar as suas montas, para lhes dar uma palavra especial, porque bem sei os períodos difíceis que têm passado, que têm voltado para ultrapassar, e vocês terem vontade, ânimo e coragem de participar neste projeto, penso que é importante e é significativo e eu não queria deixar de registar, porque é por todo ser vivo a difícil situação que o país atravessou e que atravessa, e que o Conselho da Nação, em particular, atravessou e atravessa. E portanto, também da vossa parte, este estímulo que vocês dão a vós próprios, penso que deve ser devidamente sublinhado. E a câmara de desvaluação que contém estas iniciativas são também, no sentido de, modestamente, podermos dar algum contributo, por muito pequeno, que seja no sentido de também colocar na agenda, como se chama dizer, o Natal e colocar na agenda também aqueles que participam nestas iniciativas. É com esse intuito que o fazemos, não é, obviamente, o intuito de distribuir dinheiro nem dar prédios, é com o intuito de valorizar um determinado período de ano e, mais com isso, valorizar o Conselho, valorizar as localidades, neste caso de concreto, valorizar os comerciantes nos seus espaços comerciais. E aquelas associações que também participaram, e também este pedido há o momento que participaram, uma palavra também de agradecimento por um agregado em esta época tão especial do ano, valorizando tão bem as vossas associações e, outras mais, dando um contributo para a afirmação do Conselho e das vossas localidades. Várias vezes têm referido a importância das associações no nosso Conselho e, uma vez mais, que essa importância ficou mostrada pelo trabalho que foi desenvolvido. E as pessoas que, individualmente, e no seu cantinho também quiseram associar-se à Câmara e ao resto do Conselho de uma forma perfeitamente individual, também merecem, na lógica, a nossa agregada e o nosso respeito. Duas palavras finais para o Presidente da Céu e o Presidente do Carlinhos, que não participam neste concurso, que fazem a sua redenção e ao profissionalismo, que já está aí. E, portanto, não entraram na categoria e para a classificação geral, digamos assim, para que não criarem situações de injustiça perante outros concorrências a este concurso. E, portanto, uma palavra final para terminar, conforme comecei, para agradecer a todos a vossa participação, para fazer votos no próximo ano, ou neste ano, possam voltar a concorrer e que estes prémios, que estes certificados, por muito modestos que sejam, possam também ser um estímulo para o ano que provamos, gostamos de iniciar, que seja de uma forma que todos nós encaramos o futuro, com maior e com menor agotivos. Aquela municipal razão pode tentar fazer tudo, ou pode fazer tudo bem, não é isso que fazemos, cometemos ou obter muito um desejo, mas tentamos fazer o melhor, mas o feminismo, passamos tudo bem. E se não houver contributo, após a parte da sociedade civil, das associações, das empresas, dos conhecentes, nada disto será possível, a informação não se conseguirá, só conseguiremos vocês também, dando um pouco de voz, e penso que este é um bom exemplo daquilo que vocês também dão lá, pelo nosso conceito. Portanto, por nosso, muito obrigado. Vamos então virar a ver. Vamos fazer a nova entrega dos certificados de participação e dos prémios, de prémios, de prémios, de prémios, de prémios, de prémios, de prémios, e damos para os prémios, para os prémios, para os prémios, de prémios, para os prémios, para os prémios, para os prémios, para os certificados de participação, Sandra Marques, Centro, dia de Nossa Senhora do Prémio, Paulo da Silva, A Associação de Agalhães A Associação de Agalhães A Associação de Agalhães A Associação de Agalhães Grupo de Rolos Concedentes Maria de Luz Jusmaris A Associação de Agalhães A Associação de Agalhães A Associação de Agalhães A Associação de Agalhães Igreja de Escreve A Associação de Agalhães A Associação de Agalhães Margarida Helena de Estudos Maria Fernanda II A Associação de Agalhães 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 Desce em lugar Grupos e Autorismo dos Agalhães A Associação de Agalhães Obrigado Sexto lugar, a Sociedade Filarmônica de Almeida Feense. 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 Aplausos. 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 Obrigado. 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 Nas caras. Nas caras. Ah, nas caras. É a forma de... um... Obrigado. Nas caras. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL